Muito bem, alunos, continuando o nosso estudo aqui de lógica proposicional e álgebra boboliana com mais uma lista de exercícios em técnicas de dedução. Assista o vídeo até o final e marque um joinha para o professor aí, dá esse apoio. Então vamos fazer. Aqui verificar, verificar mediante as regras de inferência a validade dos argumentos. Muito bem, foi dado eles aqui, os primeiros e a conclusão. Então é para a gente chegar nisso aqui. Então eu já coloquei aqui os primeiros e premissa, premissa. Aqui eu vou fazer pelo indireto, essa é uma premissa provisória, tá bom? Que é, vou fazer pelo indireto, continuando, que eu entro com a primeira parte e tenho que chegar na segunda. Tá beleza? Vou fazer o demorgan de 1. Então aí vai dar S barrado ou E barrado. Com esse S aqui eu faço filogia disjuntivo de 3 e 4. Esse eu contradeço a esse, é barrado pelos modos ponens de 2 e 5. Esse é igual a esse aí G, que é o que eu queria. Então prova do condicional, linha 3 e 6. S então G. S então G, conforme eu queria demonstrar. Cheguei. Legal, né? Vamos ver essa segunda aqui, que eu vou ter que provar J. Estou meio desbiado aqui. Vou fazer a prova direta. Perfeito? Então aqui, premissa, 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 premissa. J, J, J aqui, ó. Vou simplificar 3. Aí sai S. Tá? Agora 1 e 4 é modos ponens de 1 e 4. Esse igual aqui sai P. E modos ponens agora de 2 e 5. Esse igual a esse sai W ou J. Agora eu simplifico 3. Sai W linha. E pelo silogio disjuntivo de 6 e 7, esse é igual a esse sai J. Esse é o contrário desse, perdão. E aí cheguei aonde que eu queria. Legal, né? Tá aí a demonstração. Ok? Vamos fazer aqui a letra C. Vou ver só C. Ué, ABC. Isso. Então vamos lá. Aqui tudo isso e para chegar nisso aqui. Só que como aquilo ali é o bicondicional. Então eu vou ter que usar a regra aqui do bicondicional. Que eu vou ter que provar J. Então A barrado. E depois A barrado. Então J. Essas duas provas eu vou ter que fazer. Certo? Então vamos começar aqui com 5A. Eu entro com o J, que é a premissa provisória. Eu vou ter que achar o A linha. Usando essa aqui e aquelas lá. Deixa eu ver onde tem J ali. Beleza, 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 beleza. Não, J, U, U. Eita. Beleza lá. Eu vou fazer aqui a simplificação de 2. Não sei se vai ser o melhor caminho. Não. Então vai ficar U linha ou J linha. Que pelo silogismo disjuntivo de 5A e 6A. É. Olha lá. Esse contra D sai U linha. Muito bem. E aí, ó. 7A e 1. Modus tollens. De 1 e 7A. Esse é o contrário daqui. Esse é o contrário daquele. 8A sai U A linha. Aí eu cheguei nele. Né. Então eu ponho aqui prova do condicional. 5A, 8A. Aí vai dar o 9A. Vai estar J. Então U A linha. Tá feito. Agora eu vou fazer de cá. Aí eu ponho aqui o 5B. Eu entro com U A linha. Com a premissa provisória. Tem que achar o J. Então aqui com a 3, ó. Modus tollens. 5B e 3. Ou 3 e 5B. 6B. Esse é o contrário desse. Sai B linha. B linha tem que sair em quem? J. J. B linha. B linha. Pode ser aqui, ó. Esse B linha com esse 4 aqui, ó. Cabe o silogismo disjuntivo. De 4 e 6B. Esse é o contrário desse. Sai aquele. Aí vai sair. Aí vai sair. J linha. E A linha. Barrado. Se eu fizer o demórgão da 7B. Vai ficar J. Ou A. E aí aqui eu tenho o A linha. E eu posso fazer o silogismo disjuntivo. De 5B. E 8B. E aí vai dar o 9B. Que vai dar. Isso eu contradeço a esse. O J. Aí, ó. E aí o 10B vai ser. A linha. Então J. Que é a prova do condicional. De 5B. E 9B. Beleza? E agora. Você põe aqui a linha 11. Que é. J. Então A linha. E. A linha. Então J. Que é a união de. 9A. E 10B. E agora. Você põe aqui o 12. Que vai ser. J. Se. Somente se. A linha. Que é o bicondicional. Da linha 11. Ou equivalência do bicondicional da linha 11. Perfeito? Então tá aí. Resolvidinho esse aí. Legal. Grande, né? Se tudo bicondicional ficar grande mesmo. É assim mesmo. Marca o curtir. Vamos pro próximo.